Olá, tudo bem? Mais um vídeo pra você. Hoje o tempo tá um pouco nubrado, mas vai dar pra gente fazer uma filmagem legal. Hoje eu estou aqui na Câmara Municipal dos Vereadores, antigo fórum aqui de Campos dos Goitacazes. Então eu tô fazendo um vídeo aqui pra você, tá bom? Não vou entrar lá não, mas eu vou fazer uma filmagem aqui por fora, tá? Pra mostrar pra você aí um pouco aqui. Eu tô filmando aqui porque eu gosto muito do verde, né? Tem muito verde em volta, muita planta. Então eu acho legal, assim, muito bonito fazer essa filmagem assim. Tá um pouco balangando aqui porque eu tô caminhando, só sem o suporte, mas é só pra vocês virem um pouco aqui da beleza aqui do antigo fórum aqui de Campos dos Goitacazes, tá certo? Eu vou levantar um pouco ali mais a câmera ali, só vou esperar passar aqui o pessoal pra mostrar pra vocês aí, tá bom? Meu celular, meu celular, ele balança muito. Mais breve a gente vai estar com melhores equipamentos aí pra estar fazendo filmagem legal aí pra vocês. Bom, eu vou fazer aqui agora. É um prédio muito bonito, um prédio histórico da cidade, Campos dos Goitacazes. Aqui é a lateral com a Rua Baronesa da Lagoa Dourada. Lá do outro lado nós temos a pracinha do Liceu. Olha só que jardim bonito, as árvores legais, muito bonito. Pena que hoje o tempo tá nubrado, aí a qualidade, não sei a qualidade do vídeo, como que vai ficar. Mas olha essa lateral aqui, que legal. Olha essa lateral aqui. Eu não vou entrar lá não, só vou filmar por fora aqui. Vou colocar a máscara aqui. E ali a gente tem a Avenida Alberto Torres. Passando aqui, ó. Na frente, temos ali as bandeiras. Tá bom? Temos ali as bandeiras. O pessoalzinho chegando ali na pracinha. Agora, eu vou filmar pra você aqui, ó. Olha que vista, que beleza, que coisa linda. Esse verde me encanta, eu fico apaixonado por esse verde. É maravilhoso. Então tem um... Muito bom. Temos pessoas ali, tirando algumas fotos. Muito legal isso aqui, eu gosto... Eu acho muito bonito aqui essa... Essa lateral aqui. É muito bonito. Aí eu vou... Aqui a frente, ó. Olha a frente do prédio. Muito bonito a frente do prédio. Muito legal. Agora eu vou dar um giro pra me fechar lá na outra rua. Foi onde eu comecei a minha filmagem, né? Aí aqui você vê que tem aqui, ó. Muito, gente. Que imagem. Que local legal. Esquece aqueles lixos ali que tem uns... Infelizmente nós temos esse tipo de... Gente, agora eu vou filmar aqui a frente. Olha só a frente. Muito legal a frente aqui, ó. Muito legal pra vocês. Vou dar uma pausa aqui. Vou filmar lá pra cima, lá. Vou filmar pra lá. Vou filmar pra lá. E lá em cima, lá. Pena que hoje o tempo tá nubrado hoje. Aí não dá pra filmar. Mas, ó. Olha a frente. Coisa linda. Muito legal isso aqui. Aqui atrás nós temos a... Aqui atrás nós temos a... Nós temos a pracinha. A pracinha do Liceu. Tá? Tá maravilhoso. Tirando ali aquelas coisas ali que... Colocaram ali. Agora é a Câmara Municipal. De Campos dos Veitacazes. Antigo Fórum de Campos. Olha só essas árvores. Que coisa maravilhosa. Nossa. Muito bom. Essa aqui já é... A Barão da Lagoa Dourada. A outra é Baronesa da Lagoa Dourada. Olha só que vista. Que coisa linda. Pra você que já morou em Campos. Dos Veitacazes. E é da época do Fórum Antigo, né? Vai... Você vai... É... Relembrar um pouco aqui desse Fórum. Maravilhoso. Que essa lateral hoje. Sem carros aqui estacionado. Então dá pra fazer aquela filmagem. Muito legal. Só tira o balanço aí. Porque eu tô andando, né? Eu tô sem o suporte aqui. Pra poder fazer o equilíbrio da filmagem. Mas... Assim... Dá pra você recordar um pouco aí. Da beleza aqui do Fórum. Antigo Fórum aqui agora. Câmara Municipal. Certo? Vou dar um giro aqui pra você. Ó. Olha que coisa linda. Olha essa... Esse verde. Com essas... Com essas árvores aqui, ó. Muito lindo. Eu gosto muito. Eu adoro verde. Eu acho assim... Natureza maravilhosa. Bom... Quem não gosta de natureza, né? Olha essa grama aqui, olha. Muito lindo. Muito lindo. Agora eu vou fazer uma filmagem mais, assim, um pouco distante. Deixa eu ver aqui. Assim... É... Filmando, andando com o celular, é... Não é muito legal, mas é legal. Olha só. Ó. Agora, olha aqui essas árvores. Ó. Tá bom? Vou finalizando aqui. Nessa grama linda aqui na frente, que é os fundos do Fórum. Muito lindo. Campos dos Goitacazes. Aqui é o Fórum de Campos dos Goitacazes. Aqui dá pra você... É... Caminhar em volta. Fazer aquela caminhada. É uma maravilha. Tá bom? Então eu tô aqui agora no fundo do Fórum de Campos dos Goitacazes. Tá bom? Pra você recordar aí um pouco aí da nossa cidade. Um abraço.